Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Pega a visão da Chevetosca galera, vídeo novo silenciano, como é que vocês acharam aí? Gostaram da rodinha? Aro 17 Pega a visão Chevetosca assim E eu vou trocar as rodinhas do meu Gol, mano Na realidade eu ganhei umas rodas bananinhas E a gente vai ver como é que vai ficar O Golzinho, aqui é xodão, né filho? Deixa a opinião de vocês aqui, o que vocês acham? Eurovan O... É Eurovan Orbital A bananinha que nós temos ali, vamos ver O que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aí Chevetosca, filho Galera, olha como ficou a rodinha do Golzinho, né? E aí, meu nome? Eu tenho que tirar uma foto com você Que ele quer seu fã Manda ele encostar aí Manda ele vir aí Vamos ver cada um menorzão Então é isso galera, eu coloquei as rodinhas bananinhas aí Será que ficou o melhorzinho? Vamos ver Diferente Aí sim, modelete em frente ao Goleta, filho É isso aí, mano O que vocês acharam, galera? O que vocês que não sabem Tava nas rodas Eurovan Agora tá nas bananinhas, velho O que vocês acham? Conhece ela? Meu Deus Eu conheço Conheço da onde? Do lugar nenhum Você conhece ela? Conheço Não conhece ela? Ainda não, conhecendo agora Não conhece Meu Deus Como não? Tu fica vendo essas coisas? Não, conheci o anãozinho Conheci o pessoalzinho Vamos ali dar uma volta? Vamos lá conhecer? Vamos Você gosta de moto? Gosto Pode deixar a moça aqui Pode deixar? Pode deixar, ninguém mexe não Você vai dar uma volta comigo de volta amanhã na quebrada? Nossa Pode ser Pode ser? Então vamos lá E seu nosso advogado? Chega aí, pai Vamos Rapaziada, esse é o Stéfano, nosso advogado Olá, bom, prazer Eu sou advogado e tal Conhece, pai? Você é gigante Você conhece ela? Conheço, da televisão, cara Da TV, da internet Acompanho seus vídeos educacionais Prazer de ser bem-vindo Ela é maior pessoalmente, né? Meu, gigante, cara Nossa, é muito Fica do lado dele pra você ver o tamanho Eu tenho quase 1,90m Galera, olha o tamanho dessa mulher aqui E as pernão? É igual eu As pernas também, ó Parabéns, cara Gostou do shape dela? Bacana Muito bonita Uma mulher muito bonita Que eu dou o respeito Obrigada Essa é bem-vinda Que tá Te dando mais bonita a mansão ainda Rapaziada Você que não acompanha Esse Stéfano, nosso advogado Acompanha lá No Instagram Inclusive a gente tá Tá aqui pra isso A gente tá com o processo aí Em ativa Acompanha o Instagram dele Que ele tá postando tudo lá E é isso Não tem muito o que resumir Vamos ali conhecer? A gente tá aí Sucesso E quando inaugura o escritório Essa semana você vai fazer uma visita Galera Essa semana tá garantido Você tá postando lá os stories? Mais ou menos Eu ainda não postei ainda Porque eu tô terminando Vou fazer uma surpresa É nóis? Vamos lá Acompanha aí Paz Eu trouxe uma pessoa pra você Um próximo vídeo Você conheceu? Não Vi do clipe do Paulinho Do Rian Entendi Você vai conhecer mais ela Mais profundo O que você acha dele? Tímido, né? Você tem uma missão Você tem uma missão Ninguém me engana Porque parece tímido e não são Você vai comprovar pra gente Eu sou carioca O Paulinho Você não é tímido, tá? Você consegue Se uma pessoa for tímida Um virgem Você consegue desvirginiar ele? Não sei Assisti meus filmes Pra você ver se você não vai curtir Essa menina Tô aqui no meu escritório Tá tudo mundo fugindo, né? Aqui é o nosso sequestro Ele tá cuidando do marketing da mansão Aqui é o nosso estúdio de música Você canta? Você gosta de música? Que estilo de música você gosta? Eu gosto de cantar, mas... Sozinha? Tudo bom, gente? Meu Deus aí Rapaziada toda produzindo E é isso Nossos câmeras Chapa Conhece minha amiga aqui, pai? Conhece ela? Não, não conheço Não? Não Prazer, tá? Beleza? Conhece agora, pai Troca uma ideia Vendo Não é satisfação total Meu nome é Kaique Aham Elisa Santos É Kate Não conhece, pai? Não, não conheço Tem Google aí? Meu Google? Não, tem Google? Google? É Tem Dá pra pôr aí, Elisa Santos? Pode crer Tem internet aí? Põe aí, pai, no Google Olha Que surpresa Tem que parecer Você tem tatuagem nas costas, né? Eu tenho tatuagem em todo corpo Caraca, velho Caraca, bundão, né? Maria Gueixa É a marca sua? O que que é? Não, é de rua pra lá do Rio É Eu tenho uma tatuagem, assim Bem conhecida Que é uma borboleta bem grande, assim Que nos filmes é bem marcante Assim, aí o pessoal quando vê nos filmes Nossa, essa borboleta vai voar pra onde? Aí o pessoal, todo mundo pergunta isso Que é uma borboleta bem grande Que é assim Dá pra mostrar pra ele? Quer ver a borboleta? Depende Depende do quê? Eu tô de maior Não tô pelada Eu tô de maior Depende do momento Ah, esse é o momento, pai Do local Não, ela só vai te mostrar, pai Nada além disso Quer me mostrar? Bom, você quer ver? Não, você quer me mostrar? Eu tô de maior, eu não tô nua É quente Pode ver se você quiser me mostrar Vamos ver a tatuagem Que tatuagem que é essa? Meu Deus, eu quero ver Vamos ver Deixa eu pra um próximo episódio, cara É, depois Ele tá muito tímido Tá muito Veja na internet Veja na internet A borboleta azul Eita, pai Quem você tá olhando pra ela, pai? Do seu olhar aí? Ah, eu tô olhando pra ela, né? Eu acho que olhar pros olhos é fundamental Eu acho que ele tá tentando ver Nas lembranças Se ele foi em algum momento Pro banheiro É, olha lá, rapaz É que ele Olha lá, cara Eu acho que você já foi pro banheiro, hein? Vamos lá? Vamos subir Vamos ir pro banheiro assim, na sordida Eita Vamos lá? Se quiser deixar a bolsa aí também Ninguém mexe, não É nóis? Vamos lá ver? Com licença, hein, gente Pesquisa aí no Google É desassado Vocês pediram ela, Thay? Sobe Vamos subir Você tem quantos centímetros de bunda aí, total? Eu nunca medi Eu acho que é acima de 100 Mas eu nunca medi A gente foi medir hoje Vamos comprovar aí no Guinness Book Vai subir Tá subindo Ô, Beto Chega aí, Beto Beto Conhece minha amiga aqui, mano Dá um oi pra ela, cara Você não falou que era fã dela, Beto? Porra, esse aqui eu conheço na forma da mão Quer dizer que você conhece ela na forma da mão? Isso aí eu conheço até demais Meu Deus O que foi, Beto? Tô suando Olha a cara do Adão Olha o Adão Você falou que era fã dela, pai Que é eu? Quem que é ela? Não Não, mas não sou dependido, não Assistência Tipo assim Tô suando Tô suando Tô suando Tô suando Tô suando Tá subindo Obrigado.